Notícia crime em Angola Deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o link deste vídeo para mais pessoas ficarem interessadas nas notícias sobre Angola A Operação da Polícia Nacional em Luanda realizou a busca e captura no dia 27 de maio que resultou no desmantelamento da Associação de Cinco Malfeitores pelo Crime de Tráfico de Pessoas em que tiveram vendido a menor de 4 anos de idade por 6 milhões de kwanzas na República Democrática do Congo De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Província Nacional em Luanda, Nestor Gobel tinha ficado a promessa que as autoridades fariam de tudo no sentido de localizar a menina vendida e devolvê-la à família Pelo que a criança foi resgatada e já se encontra com vida dentro do convívio familiar na cidade do Soio, província de Zaire O que mereceu os agradecimentos e aplausos de forma efusiva pelo brilhante trabalho dos efetivos da Direção de Investigação de Lícitos Penais A gente tem o exato momento em que os agentes fizeram a abordagem destes supostos miliantes e que culminou na prisão desta quadrilha que raptava crianças em Angola e faziam então o tráfico das mesmas para pessoas no exterior A venda normalmente era feita em kwanzas ou mesmo em dólares Agora vamos acompanhar um destes momentos em que acontece então esta prisão A Catação de Alsoho na cabeça! Mueve com o... Sim! 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 Naturalizado! Que descompece? Ok. Já, que não há? Que descompece! Ok. E aí Alegregregregregregregregregreg Bryant